E aí galerinha, beleza? Bom dia, bom dia não, boa tarde, né? Já são quase uma hora da tarde, meio-dia, 58, hoje é dia 24 de novembro, novembro, 24 de novembro, de novembro, pare com isso, tá doido, então, 24 de novembro, tô saindo agora aqui de Araxá, acabei de sair ali do cliente, hoje já é terça-feira, tava programada a descarga pra ontem, mas adivinha, não consegui descarregar, não é que eu não consegui, né? Eu cheguei no domingo, 11 horas da noite ali, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, 11 horas, 11 e pouquinho, e tava agendado pra ontem, segunda-feira, mas não me descarregaram, só pra resumir aí, não me descarregaram, me deixaram no toco ali, me chamaram agora de manhã pra descarregar, desde as oito e meia da manhã lá dentro, agora que eu tô saindo, porque é muito produto, né? Daí tem que ficar separando, conferindo, daí, é isso que, que às vezes acaba atrasando um pouco aí. Então, gravando um pouquinho, né, um bocadinho aqui dentro de Araxá, aqui pra vocês, 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 gravando um bocadinho aqui pra vocês, nós vamos voltar por Franca, né? Pelo mesmo caminho que a gente veio aí, por enquanto não me deram destino, não falaram se eu vou pra São Carlos ou se eu vou pra fazer uma parada aí, vou comer alguma coisa, né? Que eu não almocei ainda, acabei, tava lá dentro até agora, então vou fazer que nem os mineiros, comer um trem, e aí já mando mensagem lá na empresa, olha lá, eles já, já me dizem o, o indestino, o indestino, o indestino. Não sei se tá certa a rota que eu peguei aqui, mas... Parece que eu não passei por aqui o dia que eu vim, haha. Não lembro ter visto esse prédio aí, não. A falta de GPS ter me jogado por dentro do centro aqui, daí ficava bonito pra minha cara daí. Parece... 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 Parece que não... Eita... O GPS tá doidão ali. Cês não tão vendo ele, mas eu tô vendo, mas tá doidão ali, tá? Tá mais perdido que eu. Olha, é só ter vindo reto lá, subido pro lado. É só ter subido... Aquela... A rua que eu tava lá, acabar, viu? Dos males o menor, haha. Ainda bem que eu já saí aqui, já. Tava pensando, falta de GPS ter me jogado lá pro centro lá. Daí vai ficar bem legal pra mim. Ainda bem que as ruas aqui são... São meio avantajadinhas aí. Não é que... Tem uns lugares que cê entra aí que... Cê pega cada beco e olha, cê... Paga pra entrar e resta pra sair. Aí vai se achar um... 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 Um restaurante aí pra poder... Forrar o Strong. Comer um... Dá uma de ferrugem, né? Comer um trem, hein? Desculpa. Tô fazendo esse vídeozinho aí, galera. Só pra... Pra... Pra ilustrar pra vocês aí, né? A saída aqui de Araxá e depois nós vamos gravar mais lá. Quero gravar... Aqui pra frente aí, vou... Quero gravar lá... A divisa do Estado, né? E gravar lá um... Um bocadinho lá de... De Franca lá. balança eita, matoqueirinho também, hein eles não sabem que um caminhão desse tamanho tem que abrir, né tudo bem tudo bem tudo bem tem um posto aqui mas não tem lugar pra parar eu não vi um posto grande, galera aqui na chegada de Araxá por onde eu vim, pelo menos, né eu vim pela Cange do Cortinari eu não vi nem um posto grande só se ali, quem vem pela 262 só se tem um posto ali quem tá chegando em Araxá mas aqui, pra cá não tem, não tem um restaurantezinho aqui galerinha comendinho ali mas não tem onde parar ah, ai, ai Amém. Amém. Se quer algum estacionamento, algum restaurante também, mas não é não. Aqui tinha onde parar, se fosse um restaurante ali, que é um cemitério aqui do lado esquerdo aqui. Cemitério. Aqui para a esquerda, aqui é para a BR-262. Aqui para a BR-262 tem que ser para a esquerda ali. Sacramento, Franca e São Paulo. AGR-232 E aí AGR-231 E aí Mas será possível que não vou achar nem um quiosque, nem que seja um sargadinho, um sargadinho, vou comprar um refrigerante, um refrigerante. Pelo jeito eu já saí do perímetro urbano e não achei um lugar para almoçar. É bem legal também que o nosso amigo resolveu parar, só se estiver estragado, daí tem desconto. Beleza então galera, já saímos do perímetro urbano, não achei nenhum lugar para comer por enquanto, aí para frente talvez deve ter algum lugar, não é possível né. O povo daqui também se alimenta, tá bom, vou ter que avisar na empresa lá e ver o destino. Depois nós voltamos com outras filmagens aí, vamos tentar gravar lá a divisa de estado, igual falei, e tentar gravar também o município de Franca. Tá bom? Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like aí. Esse comentário a gente está respondendo conforme der. Conforme der. Valeu? Um abraço para vocês aí, que o eterno abençoe o vídeo de cada um. Até depois! Valeu! E eu estou com fome para caramba!